Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Suelen, a professora de vocês de nutrição e dietoterapia e a gente vai continuar falando sobre essa importância da dieta, da alimentação padronizada para esse paciente durante o seu processo de recuperação. Continuar falando ainda sobre esses tipos de dieta e agora a gente entra em algumas características dessa dieta, tá? Que é oferecida dentro do ambiente hospitalar como a dieta hipossódica. Então, como o nome já diz, essa dieta tem uma pequena quantidade de sódio, ela apresenta sódio? Apresenta. Porém, ela é restrita nesse nutriente, tá? Restrita nessa quantidade de sódio. Então, ela é uma dieta pobre em sódio, indicada para pacientes hipertensos, cardiopatas, paciente com restrição, com retenção de líquidos, tá? E com a formação de edemas, né? Entre outros. Então, no caso dessa dieta, é importante a gente reduzir a oferta do sal para esse paciente. A gente também observa a dieta hipercalórica, ou seja, a gente necessita oferecer para esse paciente uma grande quantidade de energia. Por quê? Ou ele é um paciente que ele está em um quadro de desnutrição e a gente precisa prevenir ou até mesmo tratar esse quadro de desnutrição através de uma oferta de grande quantidade de nutrientes, tá? Ela é uma dieta hipercalórica. A gente também vai observar a dieta hipoproteica, quando a gente tem uma quantidade de proteína reduzida. É uma dieta pobre em proteínas, tá? E quando que a gente vai ter, em que situação que a gente vai oferecer uma pouca quantidade de proteína para esse paciente, quando ele apresentar algum tipo de insuficiência renal, tá? Então, é uma dieta pobre em proteínas indicadas para pacientes com ingestão controladas nesse nutriente, como portadores de insuficiência renal e até mesmo a cirrose hepática. Outra característica da dieta é dieta hiperproteica, ou seja, ela tem o intuito de oferecer uma grande quantidade de proteína para esse paciente. E por que que essa dieta vem com esse intuito de oferecer uma grande quantidade de proteína? Porque esse paciente, ele pode estar entrando num quadro de desnutrição, e a gente quer reverter através de uma boa oferta de proteína. Esse paciente, ele apresenta um trauma, ele apresenta uma queimada, uma queimadura, né? Então, ele foi queimado e apresenta uma queimadura. E a gente precisa da recuperação dos seus tecidos. Então, é necessário que a gente forneça para esse paciente uma grande quantidade de proteína. Então, é uma dieta rica em proteína, indicada nos casos de desnutrição, em pacientes traumatizados, como queimaduras, e no caso de uma hiperplasia tecidual, em caso de tecidos também lesionados, tá? Então, a dieta hipoglicídica é uma dieta pobre em glicídios, uma dieta com pouca quantidade de carboidratos, tá? O açúcar de mesa, sacarose, ela é indicada para portadores de diabetes, onde a gente tem que ter um controle nesse nutriente. E a gente vai ter a dieta hiperglicídica, é uma dieta com grande quantidade de açúcar. E onde, como que a gente vai oferecer uma grande quantidade de açúcar? Então, para um paciente que é atleta, tá? Ou pessoas que sofreram um quadro de intoxicação alcoólica. Em terapêutica de cirrose hepática, é necessário a gente restringir gordura. Então, quando a gente diminui o nutriente, a gente precisa aumentar outro. E se opta pela quantidade de glicídios e proteínas. Dietas hipolipídicas, são dietas pobres em gorduras, tá? Ela é indicada para pacientes que apresentam uma hipercolesterolemia, que é a elevação do colesterol arterial, cirrose, cardiopatias e pessoas obesas. Então, é importante a gente estar reduzindo essa quantidade de lipídio, tá? Melhorando de preferência o seu perfil. Então, ao invés de oferecer para esse paciente um alimento que tem uma grande quantidade de gordura saturada, a gente oferece para esse paciente um alimento de origem natural, como, por exemplo, o abacate ou os óleos vegetais, para a gente poder fornecer todas as necessidades de lipídio desse paciente, reduzindo a gordura saturada. Uma dieta também hiperlipídica. A gente pode oferecer uma concentração, uma quantidade grande desse nutriente, do lipídio, para pacientes que estão entrando num quadro de desnutrição. É indicada para tratamento da desnutrição grave e portadores de fibrose cística. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!